Me diz se isso não é uma tentação, tá? Você é de jejum intermitente, olha o que a gente encontra aqui no carro bem à frente Ah, dirigindo, olhando pra isso O que que eu faço, meu irmão? O que que eu faço? Hã? A gente de jejum intermitente, setenta e poucas horas Vamos embora, quero mais saber não, vou pegar outra rua Ah, isso aí é coisa do bicho Não, já era Eu duvido que você deve estar acreditando que eu tô setenta e poucas horas de jejum intermitente Meu amor, já passou de setenta, olha que horas tem Já são seis horas da tarde, meu amor Eu ainda estou de jejum E outra coisa, você que acha que eu estou passando mal Tô ruim, tô cara pálida Voltando aqui, meu amor E eu quebrei o jejum, por exemplo, uma hora dessa Eu não sei se eu vou quebrar o jejum hoje Eu tô me sentindo tão bem, tão bem Que eu não tô com muita coragem de quebrar o jejum hoje Eu acho que eu vou passar de setenta Talvez eu vá pra oitenta ou noventa horas de jejum Porque eu tô tão bem, pessoal, tô com uma energia Eu tô beleza Olha o que eu tô fazendo Isso aqui é repolho, uma cabeça de repolho Olha, eu cortei assim, ó Tudo bem fininho Porque eu comprei a comida pra me fazer a low carb, né A cetogênica E eu tava com medo do repolho estragar Porque ele tava ali Então, olha só Eu cortei desse jeito Lógico que eu não cortei, né Eu usei essa coisinha aqui, ó Que você vai descascando E ele vai ficando assim, ó Bem fininho, ó E aí eu vou fazer uma receita amanhã Com isso daqui, né Uma receita com carne E bora passar pra dentro pra me quebrar o jejum E outra coisa Eu vou fazer o arroz de couve-flor Olha só E essa receita vai amanhã Ou sei lá quando pro ar Porque muito beleza E vou continuar fazendo, pessoal Nossa, eu tô cheia de... Olha só Olha, tá nascendo espinhas E eu não sei o porquê dessas espinhas aqui Mas fora isso, meu amor Eu estou super bem Queridos, queridos Eu sei Algumas pessoas vão brigar comigo Dizendo que eu tô ficando louca Que eu vou ficar doente Porque eu não comi Não quebrei o jejum Pessoal, eu tô tão bem Sério, isso não é pra querer Blá, blá, blá Eu tô tão bem Que eu disse Nossa Nossa, eu não tô com fome Eu vou mais um dia Gente Hoje eu tô indo pro quarto dia De jejum intermitente Amanhã eu quebro Não é sério Amanhã Amanhã eu quero, né Eu já fiz agora Tá com 80 horas Né Mais de três dias Vamos dizer assim Que já tá passando E amanhã eu acho que Amanhã a tarde Porque eu vou trabalhar pela manhã A tarde eu vou ter que sair Eu acho que em torno de umas quatro horas da tarde Então vai fazer o quê? Quatro dias de jejum intermitente Que Nossa, eu tô super bem Eu tô me sentindo bem Ai E falando da madrugada, né Eu comecei a ter insônia Tive que tomar umas providências Depois eu dormi que nem uma pedra Tô super bem Trabalhei bem Gente Outra coisa Pra não ficar desidratado Pra não ter nenhum problema Eu estou bebendo Muita água Até aqui, ó Não sai do meu lado Eu acho que eu já bebi Sei lá quantos litros de água hoje Tomei um café E Só bebendo água Água, água, água Água, água Direto água Quando dava a sair de água Tá Pra que não venha desidratar nada Então eu creio que amanhã Eu quebro o jejum Mas eu tô super feliz Eu nunca fiz Um jejum intermitente tão longo E tô super Super contente, tá Então é isso aí, pessoal Vamos ver como vai ser amanhã Novo vídeo Novo dia E é nóis Dá um like aí pra mim, viu Dá um like pelo meu esforço E outra coisa Rapidinho Nossa, a minha berriga tá ficando chapada Eu tô sentindo que eu tô emagrecendo Já pensou a chegar nos 65kg Eu acho que Eu vou pular de alegria Pra quem tá com 68kg Meu Deus Ai, vai ser demais Que vai faltar bem pouquinho Mas até amanhã, pessoal Dá um like, compartilha Se inscreve no canal E glória a Jesus Toda honra e glória seja Deus Tchau Tchau